Música Muito bem, programa Levitas em Ação da Amacan, Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas. Hoje aqui, uma entrevista com o nobre deputado Silas Câmara, que tem representado o nosso Amazonas em todos os âmbitos, tanto na pesca, tanto na questão de inclusão digital. E hoje eles nos recebem para nos falar, nos deixar informados, vocês que precisam dessa informação. Esse é o canal na TV Boas Novas, que sempre deixa você atualizado. E agora na era digital, na era digital, isso é um orgulho falar para vocês, que estamos aqui, levando para vocês a informação direta e precisa. Meu nobre deputado, um bom dia. Como o senhor está? Tudo bem, tudo bem, Miskita. Obrigado por ter nos feito essa visita e nos dado essa oportunidade. Eu quero dizer para você que eu acompanho, assim, a sua vida e o seu trabalho minuciosamente. Eu tenho muito orgulho santo de saber que você é meu irmão em Cristo, com propósito, com missão. Você que é um homem coerente, que vive o que prega, o que diz que é, de fato, o caminho da verdade. E está ao seu lado aqui, vendo o seu sucesso, vendo o quanto vocês evoluíram. Você que começou tudo isso de forma pequena, humilde, com muito sacrifício. Hoje já pode dizer que a Macan é, de fato, uma marca que representa o segmento de levitas no Amazonas. E eu estou muito feliz e quero poder, com você, nesse momento, compartilhar, de fato, o meu trabalho, a minha luta e também a minha caminhada nessa área ministerial, politicamente falando. Muito bem, deputado. Eu acompanho o seu trabalho na Câmara Federal a respeito da força da luta pelo pescador artesanal, o pessoal do interior, dos ribeirinhos. Vejo também a nossa luta que também é necessária para nós da comunicação, a questão da internet, da mídia digital, essas coisas todas, eu vejo que é muito importante. Eu acompanho e eu gostaria de saber, deputado, hoje, em 2018, como é que está o andamento e os resultados favoráveis tanto para a pescaria e para a inclusão digital. Bem, esse é um assunto muito importante para o nosso Estado, porque, só para as pessoas entenderem, no Amazonas, na última informação atualizada sobre o número de associados nas quase 150 instituições de pesca que existem no Amazonas, nós tínhamos aproximadamente 130 mil pescadores associados a essas instituições. Se você levar em consideração que a média no Estado do Amazonas, dito pelo IBGE, é de 5,7 pessoas por família, estamos falando aí de aproximadamente 700 mil pessoas. Então, vamos começar deste número. 700 mil pessoas dependem da atividade de pesca no Estado do Amazonas. Ou depende porque pratica, ou depende porque dela depende de fato para sobreviver, por conta de que o líder da família, seja ele homem, seja ele mulher, pratica a pesca como atividade econômica. Muito bem, em 1999, quando eu assumi o mandato, dia 2 de fevereiro, nós descobrimos, com o trabalho, obviamente, de que existia uma lei que dava ao pescador a garantia de um pagamento de um benefício chamado seguro defeso, para que no período em que o pescador deixa o peixe descansar, para ele poder se multiplicar, a famosa piracema falada, o pescador recebe uma renumeração do governo federal, portanto, não é uma esmola, é uma renumeração, para que ele possa sobreviver a esse período. E com isso, se mantém o meio ambiente e dá ao pescador uma sobrevivência mínima. É bom dizer que o que o pescador recebe, que é um salário mínimo por mês, durante esses quatro meses, é muito menos do que ele consegue pescando. Mas ele, pescador, e a sua família se submetem a esse esforço, porque eles entendem que se não tiver peixe, não tem atividade econômica. Então, é importante que tenha o peixe para poderem sobreviverem. E, em 99, quando eu descobri que a lei já existia há quase praticamente dois anos, e que o pescador do Amazonas não recebia nem um centavo, fizemos um trabalho, uma equipe, políticos, líderes de pesca, e trouxemos o benefício para o pescador. E, em 99, 2000, nós pagamos os primeiros 597, imagine você, 597 pescadores na região de Itacoatiara, de municípios ali adjacentes a Itacoatiara. Cheques datilografados, levados no meu carro até lá e pagamos de um por um. Esse trabalho, obviamente, evoluiu não apenas no número de pessoas cobertas pelo Segundo Defesa, para você ter uma ideia, chegamos a ter 98 mil pescadores recebendo. Neste Seguro Defesa de 2017 e 2018, 68 mil requereram e receberam o Seguro Defesa. Para vocês terem uma ideia de grandeza, isso significa aproximadamente 221 milhões de reais na economia do interior do Estado do Amazonas. No Amazonas, no ano de 2017 e 2018, dissessem bem assim, o Seguro Defesa do Estado do Amazonas vai ser pago na Praça do Congresso. E o critério é muito simples. Cada pescador que tem o seu benefício, trará a sua família para receber, em praça pública, 3.812 reais de benefício pago em espécie, para você aplicar naquilo que você achar melhor. Eu estou falando de uma canoa nova que, às vezes, a dele não presta mais. Eu estou falando do material escolar do seu filho, que é comprado todo ano, que o pescador só tem uma oportunidade de pegar 3.812 reais juntos. Qual é? Quando recebe o Segundo Defesa, que é justamente dezembro, janeiro, fevereiro e março, período escolar. Eu estou falando de uma necessidade extrema, até para a saúde, para a sobrevivência da sua família, que é cheio sério. Estou falando, querido, dos últimos 20 anos, exceto o ano de 2015 para 2016, que o governo federal acabou o Segundo Defesa através de uma portaria interministerial de número 192. Sabe quem apresentou um projeto de decreto legislativo e restaurou o Segundo Defesa? O deputado federal Silas Câmara. Eu fui o único, de 1513, eu fui o único que tive coragem de enfrentar o governo federal, apresentar um projeto de decreto legislativo à Câmara dos Deputados, aprovar esse decreto pela maioria dos votos, levar para o Senado, o senador Omar Aziz, teve a negativa dos líderes, lá foi, inclusive, o mais desafiador, sabe o que ele fez? Colheu a assinatura de senador por senador, até chegar ao número de 74 e levar para o plenário do Senado. Aprovamos, foi promulgado pelo presidente do Congresso Nacional, o governo federal, vendo que isso ia dar um prejuízo político para eles, porque, na verdade, eles tinham como argumento que tem peixe demais, sem nenhum estudo técnico, sem nenhuma cobertura, sem nenhuma audiência pública, sem conversar com o setor, sem dialogar com o pescador, levou para o STF o projeto de decreto legislativo, arguindo a inconstitucionalidade. O ministro Barroso, dia 11 de março de 2016, deu uma canetada e decidiu que era, sim, constitucional, e que o pescador deveria voltar a receber o seguro-defeso. Então, se o pescador amazonense, hoje, for perguntado qual é a data que foi instituído o seguro-defeso, um benefício que abençoa você e a sua família, ele vai responder o quê? A primeira, a lei de origem. A segunda, quando o deputado Silas Câmara se levantou contra a portaria 192 e apresentou um decreto legislativo que devolveu ao pescador esse direito. Sem falar, Mesquita, que de 99 para cá, só para você entender, em 1999 e 2000, a mulher pescadora não tinha direito de receber o seguro-defeso, só o homem. Nós fizemos a modificação na lei e a mulher pescadora passou a receber. Hoje, inclusive, as líderes de associações, sindicatos e colônia de pescadores do Amazonas, a maioria são mulheres. Segundo, o prazo para você poder se habilitar era de três anos após a emissão de carteira, caiu para um ano. Aprovamos a lei geral da pesca, instituímos primeiro uma secretaria executiva de pesca, depois transformamos em ministério, depois caiu o ministério, agora aprovamos de novo a secretaria executiva ligada direto à presidente da República. Estamos trabalhando no recadastramento para poder recuperar as carteiras canceladas, as carteiras suspensas, emissão de novas carteiras que há cinco ou seis anos não se evite mais. Tudo isso é um trabalho carinhoso. Carinhoso. Falo para você e para o seu telespectador. Isso é um trabalho carinhoso, comprometido, porque nós entendemos que esta, que é uma das atividades profissionais mais antigas do mundo, o pescador e a pescadora, precisa ter respeito, porque num estado, num país que tem a segunda maior quantidade de água doce no mundo e no Amazonas, que é um estado que não dá nem para falar sobre essas estatísticas, no aspecto de ser relevante ou não, porque todo mundo sabe. Como é que tem tanta água no Amazonas que não tem pescador, não é verdade? Eu gosto de dizer para todo mundo o seguinte, Mesquita, eu não sou mais santo que ninguém, eu tenho minhas limitações de humano, mas na minha casa, na minha família, eu sou a quinta geração de pastores e eu tenho muita felicidade de dizer que o princípio que me orienta é a justiça. E a Bíblia diz que um princípio de justiça que ninguém pode questionar é a lei da semeadura, sim ou não? Planta-se e colhe-se, concorda comigo? Então você não pode, por exemplo, trabalhar por pescadores e querer colher nos industriários. Concorda comigo? Está certo? Se você semeou na vida de pescador, é justo que você procure a sua colheita dentro do setor da pesca. Concorda comigo? Então eu digo para você com coração aliviado e feliz, eu desafio um só que seja pescador, que depois de conhecer toda a minha história de 20 anos de luta a favor do pescador e da pescadora que diga que o deputado Silas usa pesca para o que quer que seja. Até porque em 20 anos de ministério político, você é meu irmão em Cristo. Eu nunca pedi um voto em púlpito de igreja. Nunca. Eu duvido. Alguém está aqui, olha. Você estava pedindo. Nunca fiz isso. Como também nunca fiz na pesca. Mas a gente mostra o trabalho. E quando você mostra o trabalho no segmento evangélico, defendendo princípios cristãos, a família, a vida, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão, o respeito entre as instituições, o Estado laico, que Estado é Estado, Igreja é Igreja, que eu queria até falar para ti sobre isso, sobre essa, por exemplo, famigerada Código Penal da Bolívia, por exemplo, que agora mesmo há pouco tempo fecharia as igrejas. E quando isso aconteceu, todo mundo se convulsionou do mundo inteiro. Esquece, Mesquita, que em 1999, isso aconteceu no Brasil. E só não fechou a igreja, e só não submeteu a igreja ao jugo da lei do mundo. Sabe por quê, Mesquita? Porque nós estávamos lá e tiramos do Código Civil Brasileiro o ponto em que eles transformavam as igrejas em associações, ou fundações. A categoria jurídica das igrejas, Mesquita, passaria a ser de associações ou fundações. Por isso, deputado, que é importante a presença da bancada evangélica em todas as esferas políticas. Na verdade, é muito simples as pessoas entenderem, Mesquita. O mundo é feito de representatividade. Há um conceito social que diz que só se respeita e só se tem voz e vez quando se tem representatividade. O que o povo cristão e evangélico precisa entender é que quando se fala de povo cristão, nós estamos falando de evangélicos e católicos. As nossas bandeiras em defesa da família, da vida, dos princípios cristãos, da defesa das crianças, dos adolescentes, daquele princípio bíblico de que Deus fez a família, homem, mulher, família tradicional, nesses contextos todos que eu acabei de citar, nesses pontos todos, a nossa unidade, ela é cristã, católicos e evangélicos. 98% da população se declara cristã. Quando vai para o segmento evangélico, mais especificamente, no Amazonas nós representamos 47% da população. A minha pergunta é por que será que tanta gente que se diz cristão se levanta de forma tão impiedosa, tão intransigente, tão terrível, tão ferina, contra aqueles que Deus e o povo colocou lá. Eu até respeito que não tenha sido com voto de quem faz isso, mas ele tem que entender que quem está eleito está eleito porque teve voto. Então, se porventura esta pessoa não consegue atingir um benefício pessoal de uma pessoa, eu queria alertar aqui que não existe eleição concebida ou efetuada para o benefício de uma pessoa. O princípio é a coletividade, é os princípios e a atividade política está prevista no texto constitucional. E é isso que nós fazemos, fazemos com muito amor e com muito comprometimento. Eu posso dizer que em 20 anos de vida pública estou lá, eu e minha esposa firme, membro da mesma igreja evangélica, não precisei trocar de igreja, não precisei trocar de família, não precisei trocar de conceito, não abandonei o interior, não abandonei o que eu acredito e estou muito feliz de saber que eu e minha casa servimos ao senhor. Muito bem, deputado. Eu acompanho o seu trabalho, sim, e o seu trabalho é intenso, interrúpto em prol do crescimento dos municípios do Amazonas. Ultimamente, acompanhei aí a entrega que isso foi uma novidade, uma coisa boa, inclusive não só para o interior como para as comunidades em Manaus. O filtro, o filtro que transforma a água potável é uma coisa que veio de forma barata até. Foi agora pouco tempo, é muito simples, todos nós, amazonenses e também os brasileiros e os amazonidas principalmente, quando o Lula lançou o programa Luz para Todos, junto com o Dilma, ficamos apaixonados pela dimensão do programa. Acesa o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aquele programa mudou a vida das pessoas, porque o pequeno produtor familiar, agricultor familiar, por exemplo, que não tinha como tirar a polpa da fruta e garantir que no outro dia ela estava perfeita para ser vendida ou o trânsito entre aonde ele mora e a cidade mais próxima, a comunidade mais próxima onde ele podia vender, daria qualidade na fruta, isso acabou, porque ele faz o gelozinho lá na sua geladeira, tomar água gelada, melhorou a sua qualidade de vida, está mais informado quanto a televisão e o programa Luz para Todos virou um símbolo de correção das desigualdades regionais e também da população do Brasil. Este programa que você acaba de ver a gente lançar, eu estou muito feliz, minha escrita, de ter feito essa gestão política para esse programa, porque para mim é o programa que vai ser água e saúde para todos. Se o outro era saúde, esse vai ser água e saúde para todos. Por quê? Ele consiste-se em instalado aquele kit de filtro com uma caixa de 5 mil litros de água de uma população de até mil pessoas por comunidade ou distrito ou localidade, se for mais é só multiplicar o módulo, ter água potável para poder consumir. Todo mundo sabe que para cada um real investido na qualidade da água, você economiza cinco reais de despesa em saúde pública. Se tem saúde, tem economia, né? Vupujante, né? Então, imagine você que esse programa não existia, o superintendente da FUNASA, o doutor Wenderson Monteiro, que é inclusive o irmão em Cristo Nosso, Trabalhamos muito junto sobre isso, eu insisti muito, as pessoas tinham na cabeça que a única solução para a água potável e de boa qualidade no Amazonas seria a perfuração de poços, não é verdade, porque na área de Vázia, quando o rio enche, os poços todos se perdem e agora nós estamos vindo com duas ferramentas. Ferramenta 1, esse sistema que vai ser colocado nas comunidades, que é o manipulamento do filtro, que transforma a água comum em água potável para mil pessoas. Isso já está sendo instalado nos próximos dias em 90 comunidades, a previsão é que a gente alcance 400 delas e isso vai revolucionar a qualidade de vida do povo amazonense, principalmente dos nossos irmãos das comunidades e também tem um sistema de balsa importado que é o manipulação do tratamento de água por sistema de filtros que esse vai poder, por exemplo, atender a Anamã. Anamã, todos sabem que todos os anos fica debaixo da água. Então, um desafio para aquele povo sofrido de Anamã é ter água de boa qualidade. O que foi feito? Uma tecnologia foi desenvolvida, então, uma pequena estação de tratamento fica em cima de uma balsa e ela oscila de acordo com a altura da água, o nível da água. Detalhe, não precisa furar o poço porque ela colhe a água tanto um sistema como outro colhe a água direto do rio e a água em rio é o que não falta no Amazonas, na verdade. Então, colhe do rio, colhe da lagoa, colhe do lago, colhe do tanque, colhe de onde tiver água e faz o tratamento automaticamente e a pessoa do outro lado já colhe a água no seu copozinho potável para o seu consumo e para poder melhorar a sua vida. Obviamente que tudo isso tem uma preparação técnica. A FUNASA manda os engenheiros primeiro, faz análise da água e de acordo com a análise da água é o tipo de produto que recebe esse pequeno filtro que qualquer pessoa da comunidade aprende a manipular e a água sai adequada para consumo humano. Lembrando aí que quem viabilizou esses recursos, né? novo deputado. É verdade, é verdade. Foi um trabalho muito legal que a gente está fazendo na FUNASA. Só para você ter uma ideia, Mesquita, a FUNASA há 14 anos não tinha recurso para investimento de programa no Amazonas. em 2017 para 2018 nós chegamos à marca histórica e bem-aventurada de 3 mil por cento a mais de recurso vir para o Amazonas do que os 14 anos atrás. Então, trabalhamos. Ano passado empenhamos quase 57 milhões de reais no Amazonas em municípios com menos de 50 mil habitantes abastecimento, saneamento e educação ambiental. eu que sou da área da comunicação estamos na era digital querendo uma internet boa fazer um programa ao vivo sem cair a internet. Eu vejo aqui que lá na Câmara Federal o senhor está aí para nos dar uma notícia o senhor que é relator da Comissão de Ciências e Tecnologia e Informática. Hoje nessa parceria de boas novas rede gospel e Gênesis essas três emissoras evangélicas Bispo Rodovalho Apóstolo Esteve Hernandes e Pastor Samuel se juntaram e hoje para te ter uma ideia nós estamos não apenas cobrindo em sinal aberto mas também em sinal fechado através da NET Sky milhões e milhões de brasileiros não tem nem dimensão do quanto é que a gente tem hoje em cobertura e é boas novas também a única emissora evangélica a operar hoje três segmentos de satélite um para a América Latina um para a Europa e outro exclusivo para a Amazônia isso é algo muito precioso é para a gente um privilégio e quando fui para Brasília eleito com 38 mil 723 votos a primeira vez eu fui justamente para poder ser o guardião de todo esse legado e também obviamente defender o povo do estado do Amazonas hoje passado praticamente 20 anos muitas conquistas foram feitas naquela comissão só para você ter uma ideia quando eu cheguei em 99 em Brasília nós estávamos na transição das privatizações das teles não sei se tu lembras ou seja as teles estavam deixando de ser cuidadas pelo governo brasileiro portanto ser empresas públicas para a iniciativa privada nosso primeiro desafio naquela época foi que a boas novas para poder ampliar o seu sinal precisava transmitir por satélite digital na época é a sua programação e como a transição estava acontecendo a Embratel criou uma dificuldade não queria liberar o nosso segmento satélite e a gente com a estação terrestre toda pronta tudo pronto não podia transmitir para o Brasil e para o mundo a programação da boas novas porque a Embratel não nos deixava ter o satélite e Deus me deu graça de estar deputado federal foi essa minha primeira missão como deputado federal foi ir a Embratel brigar com a Embratel e liberar o satélite naquela época me lembro como se fosse hoje já nos 5 anos de existência da boas novas nós estávamos inaugurando o primeiro segmento satélite digital presta bem atenção há 20 anos atrás praticamente está certo de uma emissora da Amazônia até a rede Globo na época transmitia a programação por analógico olha a visão do pastor Samuel há 20 anos atrás ele já entrou digital e as pessoas disseram ah é maluco não vai ter audiência vai ser difícil só que não estavam entendendo eles que eles estavam saindo do sistema e quem estava adotando digital há 20 anos atrás estava entrando no sistema então quando migrasse você já estaria com toda a sua base pronta de audiência para poder você manter aquele sinal no ar e essa foi uma grande vitória mas o que é importante a população da Amazônia saber principalmente para quem tem memória do interior do estado é que se você puxar pela sua memória 42 municípios do interior do estado do Amazonas não tinha telefonia fixa em casa ou seja não tinha telefone na sua residência cansei de ir para o interior e quando eu queria fazer uma ligação ia para o posto de telefonia no interior lembra daquela filazinha 3, 4, 10 pessoas esperando a telefonista fazer o telefonema depois ela te dava um papelzinho quanto custou tu pagava ia para a cabine essa era a realidade pessoal e sabe quem modificou essa realidade não fui eu não porque na verdade seria modificado só que eu antecipei a meta como deputado federal naquela época em 99 eu fui ao governo federal e disse olha é um absurdo que vocês estejam vendendo por tanto dinheiro um sistema tão importante e é um sistema estratégico para o país e na Amazonas a gente não tem a telefonia nas residências e nós antecipamos a meta em 6 anos e já em 2000 começou a receber todas as residências do interior telefone fixo as comunidades não tinham o famoso TP sabe o que é o TP pessoal? é aquele telefone aquele orelhão que fica do lado da escola que quem mora no raio de 2 km ao invés de ir vir em Manaus que é 3, 4 dias de viagem vai até a escola pega o telefone público e faz sua ligação a cobrar ou se tiver a fichinha faz sua ligação aquilo é um trabalho do deputado federal Silas Câmara mas do que isso as comunidades com até 300 casas também ganharam o direito de ter o seu telefone nas residências esse foi o nosso trabalho primeiro trabalho nosso na área de comunicação logo depois veio a telefonia celular um absurdo em todo lugar tinha celular nos municípios do Amazonas por conta da suposta negativa em reciprocidade econômica não tinha fizemos um trabalho na comissão na licitação do telefone celular G4 a gente conseguiu colocar aqui uma das contras partidas era que todos os municípios independente de ter população adequada para retorno econômico ou não receberiam o telefone celular de novo com a data estabelecida para investimento chegou o telefone depois começamos a briga pela internet que é um absurdo que no Amazonas nós tenhamos fibra ótica vindo de Tucuruí fibra ótica vindo de Urucu fibra ótica vindo da Venezuela fibra ótica vindo pela 319 através da Embratel e a gente não tenha internet de qualidade nem na capital em Manaus e em nenhum município do estado da Amazônia prestem atenção pessoal não é falta de opção é falta de comprometimento dessas empresas com a população do estado do Amazonas e vocês que acompanham a minha vida pública sabem que eu não canso de dizer isso na comissão de ciência e tecnologia e também no plenário da câmara muito bem pesquita há 6 anos atrás fizemos uma gestão pessoal presta bem atenção tem muita gente que olha para mim falando isso mas ele fez tudo isso mesmo eu estou dizendo que alguém movimentou a pedra alguém teve que chamar atenção é isso que o deputado faz pesquita quando ele é comprometido e quando ele entende quando ele conhece o problema fizemos várias audiências públicas e na época duas opções surgiram para corrigir a distorção de internet na Amazonas a primeira isso no interior do estado porque na capital é falta de vergonha das empresas mesmo mas no interior duas possibilidades a primeira fibra ótica subaquática que as forças armadas diziam que era possível mas que o governo brasileiro dizia que era muito caro aí explica para mim eles fazem uma transmissão elétrica de Manaus para Iranduba pelo Rio Negro submersa pelo Rio Negro e não queriam fazer a fibra ótica pelo menos pelo percurso como teste foi lançada a fibra ótica de Manaus até Tefé pelo Exército Brasileiro hoje está parada por falta de investimento do governo federal paralelamente a isso a outra solução era o que? um satélite exclusivo para a Amazônia fizemos gestão foi uma luta muito intensa o governo federal resolveu fazer esse investimento tudo isso começando em uma audiência pública na Comissão de Ciência Tecnologia e Comunicação da Câmara dos Deputados e hoje nós temos o nosso satélite foi investido quase 3 bilhões de reais esse satélite é um satélite especial porque os outros satélites quando a nuvem fecha quando o tempo fecha aqui na Amazônia e olha que aqui é complicado isso ele começa a falhar fica ruim a internet esse não mesquita foi lançada no que a gente chama de uma banda baixa ou seja ele pode chover pode fechar o tempo qualquer coisa ele vai estar lá com sinal efetivamente na qualidade que precisa e o ministro Cassab esteve em Manaus e lançou não apenas a informação de que esse satélite já está disponível para a operação como também lançou o programa internet para todos que é um programa em que as prefeituras pobres do interior do Amazonas e até mesmo o próprio governo do estado assinaram termos de cooperação e vão poder consumir banda larga dedicada banda larga com internet dedicada para que efetivamente as prefeituras os órgãos federais estaduais municipais possam funcionar com preço baixíssimo e isso obviamente está se estendendo aos consumidores muito bem programa em vida em sondamacã hoje com essa entrevista com o deputado Silas Câmara fico muito satisfeito saído aqui com resultados já sabendo que tudo está certo não esqueço de falar Filipenses 413 tudo posso naquele que me fortalece amém? amém com Deus valeu